E aí, meus amigos, temos mais uma novidade pintando o nosso mercado brasileiro, porque temos mais uma gigante internacional investindo pesado aqui no Brasil. Interessou? Quer saber mais? Vem comigo, que vídeo na hora do almoço é jogo rápido. Bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte... O negócio é... Cê está ligado. Hoje, vamos falar dela. A Triumph, mais uma vez, avança no mercado brasileiro. Está avançando, na verdade, que agora promete mais um investimento milionário aqui para o nosso mercado brasileiro. Para quem não sabe, a Triumph hoje é a décima colocada no nosso ranking de motos aqui no Brasil e promete alavancar ainda mais esses resultados no nosso mercado brasileiro. E também tem um fator muito decisivo, que é o novo lançamento da Triumph, que são as gêmeas que chegaram aqui no Brasil, por um modo assim de... Por enquanto, nas lojas que elas estão chegando, é só para a gente dar uma olhada na moto, para sentir como é que é a moto ali. Sente não, né? Porque a gente só vai poder ver. Mas logo, logo, abrirão todas as possibilidades de teste ride nessa moto. Lembrando que dia 28 de março agora estarei lá na Triumph de Campinas para ver as gêmeas da Triumph de perto. Então, se você estiver por perto aí, quiser ver também, dia 28 na Triumph de Campinas, beleza? Mais uma vez, se você quer comprar uma moto, pelo amor de Deus, faça um seguro, não antes de seguro para dar um... Brasil não tapa amador. Então, ó, o corretor Santana aqui na descrição. Está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, que ele vai fazer a melhor cotação para você. Pode ter certeza, beleza? Sou o índice de seguros e a maior corretora de seguros do Brasil. Aqui na descrição, fechou? Cá estamos nós, no site do Motul, e aqui a matéria já começa. Expansão Triumph no Brasil marca a mira mais de 10 mil motos em 2024. Lembrando que esse ano também, que passou em 2023, tivemos mais de 5 marcas que passaram da marca das 10 mil unidades emplacadas em 2023. Números esses que não víamos há um bom tempo aqui no Brasil, né? A gente está acostumado a ver Honda e Yamaha passando ali das 10 mil. Há um tempo atrás, nem a Yamaha quase passava muito ali das 10 mil unidades. A Yamaha investiu bem, né? Prometeu 500 milhões até 2025. E ela, aparentemente, investiu muito em produção. Consequentemente, em menos de 3, 4 anos, a Yamaha mais que dobrou a produção. E agora, parece que a Triumph, né? A Triumph está vindo com força no Brasil. Lembrando também que no mercado internacional, a Bajaj com a Triumph também tem uma parceria muito grande, tem uma parceria muito forte, que é justamente essas motos que eu acabei de falar para vocês. São as gêmeas da Triumph, que prometem muito, não só para o nosso mercado, mas para o mercado internacional também. Tem muita expectativa em cima dessas motos. Então, vale lembrar também que a Triumph está vindo pesado, não só aqui no Brasil, mas no mercado internacional. E aqui já começa. Fabricante inglesa anunciou o crescimento de 50% da produção de Manaus, além de investimento mais de 1 milhão de libras, equivalente a cerca de 6,3 milhões de reais. Tem muita gente que vai olhar esse valor e não vai ficar muito entusiasmado, porque 6,3, perto de 500 milhões do que a Yamaha disponibilizou para investir aqui no Brasil, é um valor meio considerável, né? Tipo, 6 é bem pouco mesmo. Mas se a gente levar em consideração que agora, aparentemente, pelo que tudo indica, a Triumph vai entrar na jogada com os dois pés. E aqui no Brasil, para quem não sabe, está sendo muito atrativo, principalmente depois que a Bajaj veio aqui para o Brasil e já vai produzir as suas próprias motos em um polo industrial próprio. Então, isso meio que chamou a atenção de outras marcas lá fora, sinalizando que o Brasil está promissor para investimentos, principalmente no ramo do motociclismo. E o motociclismo tende a crescer ainda mais no decorrer dos anos, por conta de poder de compra, que a galera não está conseguindo comprar, carro, as coisas estão ficando caras, gasolina, né? Enfim, então, esse investimento da Triumph mostra isso aqui. Nos próximos anos, né? Teremos mais motos da Triumph circulando aqui no Brasil. Está certo que é outro modal de moto, é outra categoria, né? É outro público, né? Que compra a Triumph, é um público que tem uma renda maior. Mas ainda assim, é uma novidade boa para o nosso mercado brasileiro. E aqui, mais abaixo, eles dizem mais, né? A marca prevê um aumento de 50% na sua produção local, realizada em sua fábrica em Manaus. Além de crescimento de 40% de sua força de trabalho por lá. Ou seja, vão gerar mais empregos aí. Optamos por abrir um segundo turno para otimizar a utilização de nossos ativos existentes, sem a necessidade de transferir a operação para uma nova área. Disse Leandro Oliveira, diretor de manufatura da Triumph Brasil. E aqui, vocês já estão vendo, né? A nova Daytona, que já teve o preço revelado aqui no Brasil. Vem ver. Já estamos nós de novo no site Motor. E aqui, preço da Daytona 660 no Brasil, revelado. Sabe quando costurar a nova Triumph. O modelo deve desembarcar no país entre maio e junho. Ou seja, mais um lançamento pintando aqui no nosso Brasil, tá bom? Essa nova Sport Touring conta com um motor de 3 cilindros e 95 cavalos de potência. É muita potência e um roncozão de 3 cilindros, né, meu amigo? E aqui, já está mais sobre o preço. O preço da Triumph Daytona 660 em 2024, no Brasil, foi revelado. E de acordo com as informações obtidas pelo Motor, lembrando que o site, tudo vai estar aqui na descrição, tá? A nova Sport Touring será R$ 55.990 no mercado nacional. Como havíamos adiantado, a moto de prisão é chegada por aqui entre junho e maio deste ano. Então, mais uma novidade chegando. Não tem um preço tão baixo, mas porque é uma linha mais premium, é uma linha Triumph, né, meus amigos? Mas, toda novidade aqui no Brasil, eu vou trazer de forma direta aqui pra vocês, na hora do almoço, sem enrolação. Beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!